Quando alguém me convidasse para ir à casa do Senhor Eu creio que nessa noite Isso deve ser o clamor da nossa alma Deve ser a alegria, a satisfação da nossa alma Que está na casa do Pai Na casa do Pai há alegria Na casa do Pai tem pão, tem alimento, tem a sua presença E isso é motivo de alegria Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um texto Que está em João capítulo 14 Porque eu acho que é pertinente para os dias de hoje A gente lembrar das promessas de Jesus Diz assim a palavra do Senhor Não se turbe o vosso coração Credes em Deus e crede também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim eu vos lhe teria dito Pois vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Quando eu olho para o mundo em que nós vivemos hoje Guerras Rumores de guerras Fomes em muitos lugares A multiplicação da ciência A multiplicação da iniquidade O amor de muitos a se esfriar A Bíblia fala que ainda esses dias vão ficar piores Muitos vão clamar e querer a morte E a morte não virá A Bíblia diz ainda que os dias serão tão terríveis Que se não se abreviassem os dias Nenhuma carne se salvaria Em Mateus capítulo 25 Diz que se não fosse por causa dos escolhidos Esses tempos não seriam abreviados Mas por causa dos escolhidos foi abreviado Para que os escolhidos fossem salvos Os dias não são fáceis Os dias não são fáceis E nós olhamos para decisões Que são tomadas em governos E instituições Que são contra E apertam os valores Da igreja Olhamos para isso tudo O nosso coração fica contristado Ficamos preocupados E é por isso que Jesus Cristo fala aqui em João capítulo 14 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim O que Jesus está a dizer é Confie em mim Eu vou vos preparar lugar Eu voltarei e vos buscarei Não podemos viver uma vida como se Jesus não voltasse Ele virá e buscará a sua igreja Ele disse eu vou vos preparar lugar Mas a pergunta é Será que nós estamos preparados Para esse lugar que está preparado É por isso que a palavra diz que A salvação é para aqueles que Preseverarem até ao fim O que você está a fazer e isso hoje Aqui nessa noite É perseverança Você veio a casa do Senhor Buscar a face do teu Deus Dizendo para o mundo que eu sei Que o meu Redentor vive E um dia ele se levantará Por isso nessa noite Não te sintas inibido Você está na casa do Pai Você se veio aqui porque você crê nessa promessa Nessa profecia Que Jesus um dia Vai suar a trombeta E o teu nome ele vai chamar Amém Eu quero que o meu nome esteja naquela lista Eu quero que o meu nome seja chamado Quando a trombeta soar E eu sei que o meu Redentor vive E um dia ele se levantará Vamos nos colocar de pé e vamos orar juntos E vamos dizer a Deus que nós cremos que ele virá Nós cremos que ele foi para um tempo Que o Espírito Santo está aqui Ainda preparando a noiva Mas haverá um tempo que nós vamos nos encontrar com ele nos ares E nós vamos dar glórias E nós vamos morar com ele E nós vamos adorar ele nos céus E nós vamos estar com ele na mesma casa E nós vamos estar com ele ao redor do tempo Vamos adorar com os anjos Vamos adorar e dizendo que santo é o Senhor Amém Que ele é santo 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 E nós vamos orar nesse momento Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós sabemos que a nossa alma Nos ceia pela tua presença Nós sabemos que a terra chefe Porque o Senhor um dia volta O Senhor disse que iria e voltava E o nosso coração está ansioso Para se encontrar com o Senhor Mas nós entendemos que os dias são maus Talvez o nosso coração está contrito Nosso coração talvez está abalado Mas nós cremos em ti Senhor Sabemos que o nosso Redentor vive E vai se levantar o dia Oh Deus Todo-Poderoso Nós cremos e nós confiamos no Senhor Amém Nossa confiança está em ti Senhor Uns confiam em carros Outros confiam em cavalos Mas nós fazemos menção do teu nome Amém Ela se adorna Porque ela anseia se encontrar com o noivo Senhor em nome de Jesus Quero confessar a sua vida Tudo em nome de César Que o ódio não acabe Que o Senhor venha se encontrar Meu Pai com a sua noiva Amém 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 Nos encontra, Deus. Nos haja servido, Deus. Não nos distancie da Tua presença. Em nome de Jesus. Pai, que cada um de nós me dê um perfeito louvor, Deus. Vê que o Senhor não vou nessa noite. Nós entregamos, meu Pai, nosso louvor e a Tua presença. Nossa oferta, Senhor. As nossas coroas. Nosso orgulho, nós damos salvo e a Tua presença. E dizemos que Tu és santo. Que Tu és digno. Toda honra e toda honra. Deus é te honra e te adora. Ele estima em verdade. São eles que o Senhor busca. Nessa noite, eu venho. O Senhor te honrará, meu Pai. Um povo me te adora. Espírito, meu Pai. Aleluia. Aleluia.